É, ela tá limpando a mistura pro almoço. Se liga aí. Apesar de parecer muito estranho pra muitos de nós, diversos insetos, aracnídeos e outros artrópodes são importantes fontes de proteína animal pra diversas culturas. E essa pessoa então tá fazendo a limpeza desse inseto aqui. Ela retirou as asas dele, aí ela fez um corte aqui no abdômen, na bundinha dele, pra justamente tirar a região aqui do ânus. Ela torceu a cabecinha e puxou e saiu todo o trato digestório dele, da cabeça, então da boca até o ânus. E sim, os insetos têm trato digestório completo, que vai da cabeça até o ânus, muito semelhante ao nosso. E você já parou pra pensar que a maioria das pessoas que acha isso aqui nojento, talvez até eu esteja incluído nessa, adoram outros artrópodes como camarão, caranguejo, lagosta? Pense nisso. E não esquece de me seguir pra mais nojeiras como essa, ou pra ficar por dentro do tudo desse fantástico mundo da biologia. E não esquece de me seguir. E não esquece de me seguir.